Se eu não estou enganado, o recurso de mesclar notas existe no Evernote há muitos anos, provavelmente desde o começo da ferramenta, e muita gente usa esse recurso, depende desse recurso. Não é o meu caso, eu utilizei isso pouquíssimas vezes, não tenho necessidade nenhuma de utilizar, mas isso que é o grande lance, a grande sacada do Evernote, ele se adapta a você e não o contrário. Então, quem precisa usar, está sempre usando e, consequentemente, eventualmente surgem essas dúvidas. Como desfazer? Como desmesclar notas? Se você der uma olhadinha lá no menu, a opção desfazer não vai estar clicável, não tem como você clicar nela para desfazer isso. Mas sempre, ou quase sempre, existe aí um truque que a gente pode usar. O que acontece, na verdade, na prática, é que o Evernote copia todos esses conteúdos de todas as notas que você quer juntar, que você quer mesclar, e cola dentro de uma nova nota. Ao fazer isso, ele pega todas as notas originais e joga na lixeira. Então, se você mesclou por acidente um conjunto de notas erradas, você pode até jogar fora essa nota que surgiu, essa mesclada, e ir até a lixeira. Quando você chegar lá na lixeira, você vai encontrar tanto essa que você acabou de jogar fora, quanto as outras que você mesclou originalmente. E, como você já deve saber, você pode restaurar notas que estão na sua lixeira. Só lembrando que, dependendo da forma como você ordena as notas do seu Evernote e da data de criação dessas notas que foram para a lixeira, elas podem não estar no topo da relação. Para descobrir como fazer isso, como localizar essas notas, ouça a dica 129, porque lá eu explico como é que você pode reordenar a lixeira para encontrar suas notas. Enfim, todos os links vão estar em Gostou dessa dica? Bom, se minhas dicas te ajudam, eu te convido a se tornar um colaborador do Patreon para que eu possa produzir ainda mais dicas como essa. E uma vez colaborador, você não só me ajuda, como você ganha mais conteúdo na forma de um podcast exclusivo, algumas fotos e vídeos de bastidores, e também, em breve, hangouts privados por o pessoal que participa lá do Patreon. Mais informações em VladCampus.com Um grande abraço e até semana que vem.